E o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, deixa uma mensagem em homenagem a todas as mulheres nesse dia tão especial. Dia 8 de março, comemoramos o Dia da Mulher. Data histórica, onde são lembradas aquelas mulheres guerreiras, as mulheres que se destacaram no cenário nacional, em virtude dos seus nomes, dos fatos, dos atos que praticaram. E não poderia ser diferente, duas mulheres se destacaram em minha vida. Em memória da minha mãe e o outro da minha esposa, Eliane. Companheira que não segue ao lado somente, participa de todos os atos da família, todos os atos com os filhos. E em nome dela, quero homenagear a todas as mulheres. Em nome de Eliane, homenageio todas as mulheres guerreiras que, de uma forma ou de outra, colaboram para o progresso desse Estado também. Viva o Dia da Mulher! O Dia da Mulher! O Dia da Mulher! O Dia da Mulher!